Olá meus amigos do canal Falo de Nakala, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Adriano Bernardo do canal Falo de Nakala e no vídeo de hoje meus amigos estarei aqui saindo até a praia e meus amigos, primeiramente vou se avistar aqui com um youtuber chamado Nido Bernardo que tem o canal dele no youtube que se chama Cultura Moçambicana então nós combinamos, eu combinei com ele, né? Eu combinei com ele para nos encontrarmos na Praça dos Heróis porque é um ponto que tem mais facilidade de nos encontrar, nós que somos youtubers então vou se encontrar com ele lá e vamos subir um chapa vamos subir chapa e vamos com a nossa aventura de hoje para a praia lembrando que hoje é um domingo, então vamos nos divertir o fim de semana então é isso aí meus amigos, espero que me sigam até lá para aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no nosso canal, deixe seu like ativa o sininho e dá notificações para não perder os próximos vídeos que estarão disponíveis aqui no canal meus amigos, já acabei aqui de chegar na Praça dos Heróis ali está o youtuber que é Nido Bernardo, aproxima aí é isso aí meus amigos, hoje também vai ser um dia muito lindo tipo, queremos viajar para a praia, vai ser uma experiência para mim porque vou iniciar a chegar na praia desde a minha vida verdade ah meu amigo, estou a falar, vai ser o meu primeiro dia, eu não sei se não vou... não sei então vamos a isso então meus amigos, já estamos aqui próximos à praia e ali temos um campo de ferroviário, né temos ali um campo de ferroviário e na nossa direção é a praia então a aventura de hoje meus amigos é isso, vamos à praia amigos, ali temos o porto de Nacala Porto, da cidade de Nacala Porto não mostrei bem e aqui temos a praia então vamos a isso meus amigos então meus amigos, como podem ver já estou aqui na praia ali está o irmão Nido ele está aproveitando, né, a praia como podem ver já estou aqui na praia tem muitas restrições aqui não sei se vou conseguir mostrar muitas coisas por isso estou a gravar aqui um vídeo nas calmas sem fazer as pessoas perceberem que eu estou a gravar vídeo mas conforme as imagens que vocês estão a ver são essas mesmas imagens que eu quero transmitir para vocês e lá temos muita gente, né como podem ver temos muita gente lá como eu vos falei que não quero fazer perceber as pessoas que estamos a gravar um vídeo então tem muitas restrições então meus amigos, se não fosse por isso eu iria gravar muito então, lá temos bar lá temos bar lá mas está a tocar música não sei se não vou até tirar dos autorais e também meus amigos, esta praia que nós estamos é diferente da praia do Fernão Veloso, né é porque a praia do Fernão Veloso é que tem mais pessoas que vão lá para se divertir nos fins de semanas mas essa praia é um pouco diferente dessa praia, como podem ver tem poucas pessoas pelo que eu vejo e lá no Coiso, no Fernão Veloso tem muitas pessoas e tem muitos bares e muitas pessoas se divertindo bebendo bebidas alcoólicas em si como refrigerantes, né então, aqui pelo que eu vejo, né são dois bares que as pessoas vendem bebidas alcoólicas e refrigerantes, né então, é isso meus amigos, que eu quero vos mostrar porque existe uma grande diferença porque hoje é domingo, é no domingo Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto